Olha, qual mais louco que você lembra? PT mais louco? Meu! A gente lembra o PT de um amigo nosso. Qual? A gente não, o Kakori, porque eu não tava lá, mas eu sei da história. Pode falar, me lembra. Drug Bar, cara. Mano, até é ruim expor a pessoa, tá ligado? Mas o cara pegou a Drug Bar. Um amigo nosso. A gente tava no baile das casinhas na Padroeira. E ele bebeu pra cacete. E ele pegou uma mina que era igualzinho ao jogador de Drug Bar, tá ligado? E, mano, a mina, não tenho o que falar. Não tô julgando a pessoa por aparência ou não. A pessoa pegou uma mina que era igual ao Drug Bar. O jogador era idêntico. A perda da mina na quebrada era Drug Bar. Ninguém tinha coragem de chegar na mina. E ele, mano, esse amigo, nossa, é bonito. Pegou umas minas legais. Pegou essa mina, meteu ela aqui na mão, no braço. Falou, vou casar com você. Dei embora pra uma ponte lá nas casinhas lá. Beijou a mina e tal. E eu não achei mais ele. Eu morava no Padroeira na época. E ele tava na minha responsabilidade. Não fui cuzão, mas eu não achei mais ele. Eu falei, mano, preciso ir embora. Quatro e meia da manhã. Preciso ir embora. O que eu faço? Essa história é muito rosa. Tava eu, Kaique, um amigo meu, Kaique, parceirácio meu lá do Padroeira também, Martins, Kaique Martins. E eu falei, Kaique, quando você for voltar pra sua casa, ele foi comigo até a minha casa. Quando você for voltar, passa por dentro do baile e vê se você acha esse meu amigo, por favor. Mano, ele me ligou falando, mano, achei seu amigo, deitado na grama, com os braços abertos, com a carteira de um lado e o boné do outro. Ninguém roubou ele. Roubei do baile e ninguém roubou ele. Tava a carteira dele intacta, com o dinheiro. E o boné dele intacto. Ele muito louco, depois de pegar a droga e bar, deitado na grama do baile nas casinhas. Ele levou esse moleque pra casa dele, que nunca conheceu esse amigo nosso. Ele não conhecia. Ele levou ele pra casa dele. Esse amigo nosso acordou no meio da noite, desnorteado no sabedoria de Itáclas, sobre o Itáclas. Vomitou dentro do tanque da mãe do cara. Dormiu lá. Ele falou, mano, sou amigo do Cacole. Eu te levo amanhã. Nove horas da manhã, minha mãe me acordou. Filho, seu amigo tá aí. Eu não vou explanar o nome, senão o Melo vai ficar bravo. Aí, assim, é... Mano, seu amigo tá aí. Seu amigo tá aí na frente de casa. Seu amigo tá aí na frente de casa. Mano, o maluco pegou a droga e barra quebrada. O maluco pegou a droga e barra quebrada. Eu ouvi falar que ele saiu de mão dada no baile. Saiu de... Assim, de braço cruzado, falando, eu vou casar com ela. Mano, eu acho que foi a última vez que ele foi no baile com a gente. Porque eu não permiti mais. Mano, e o cara pegou uma menina que pareceu o Drogba, mano. Você tem foda do Drogba aí? Põe uma foda do Drogba, você vê. Não, é Drogba, mano. Mano, é o Drogba. Procura aí. De dinheiro, Drogba, mano. O cara pegou uma menina que era idêntica. Calma, Drogba, mano. Os caras do Padroeiro até hoje relembram. Os moleques do Padroeiro até hoje relembram. Mano, cadê aquele seu amigo lá que pegou o Drogba? O cara ficou famoso, mano. Então deixa ele falando. Meu mano, nós vai multiplicando.